Meu coração Como for, bem regada me domina Me ensina com seu amor e vai me dar velha cena Tô pronto pra você de corpo e alma A essência que exala, aflora meu coração Faz esquecer o sofrimento do caminho Que machucou, fez mergulhar na solidão Aposto tudo em você, meu novo amor Pois também sei que já sofriu desilusão Vamos brindar nosso amor, liririri Fogo e prazer no tocar das minhas mãos Esquenta, leva a loucura, seu poder de sedução Vamos brindar nosso amor, liririri Fogo e prazer no tocar das minhas mãos Esquenta, leva a loucura, seu poder de sedução Vou convidar pra gastar comigo Minha querida, nossa amiga, Rita Lohat Vou chegar, Jean Pierre, vamos falar de amor Meu coração não quer mais viver sozinho Prate ele com carinho Ele quer desabrochar És como for, bem regada me domina Me ensina com seu amor, livrai-me da velha cena És como for, bem regada me domina Me ensina com teu amor, livrai-me da velha cena Tô pronta pra você, de corpo e alma A essência que exala, aflora meu coração Faz esquecer o sofrimento do caminho Que machucou, fez mergulhar na solidão Aposto tudo em você, meu novo amor Pois também sei que já sofriu desilusão Vamos brindar nosso amor, liririri Fogo e prazer no tocar das minhas mãos Esquenta, leva a loucura, seu poder de sedução Vamos brindar nosso amor, liririri Fogo e prazer no tocar das minhas mãos Vamos cantar junto, Jean Pierre Valeu, Rita, no ar Vamos brindar nosso amor, liririri Fogo e prazer no tocar das minhas mãos Esquenta, leva a loucura, seu poder de sedução Vamos brindar nosso amor, liririri Fogo e prazer no tocar das minhas mãos Esquenta, leva a loucura, seu poder de sedução Valeu, Jean Pierre, pelo convite Obrigado, Rita Donasco, belíssima voz Gratidão Valeu, Jean Pierre Valeu, Jean Pierre